Neste teu dia de festa, alegremente a cantar Em homenagem modesta, querendo contigo brincar Numa feliz traquinada, presente do coração Ó mamãezinha adorada, cantamos esta canção Bença mamãe, bença mamãe, amor divino tua bênção contém Bença mamãe, bença mamãe, e que Deus te abençoe também Bença mamãe, bença mamãe, amor divino tua bênção contém Bença mamãe, bença mamãe, e que Deus te abençoe também Pelas bondosas palmadas, quem teu quis vê-lo sem par Lições em pranto ensinadas, mas foram que castigar Ao teu amor consagrada, presente do coração Ó mamãezinha adorada, cantamos esta canção Bença mamãe, bença mamãe, amor divino tua bênção contém Bença mamãe, bença mamãe, e que Deus te abençoe também Bença mamãe, bença mamãe, bença mamãe, a amor divino tua bênção contém Bença mamãe, bença mamãe, bença mamãe, e que Deus te abençoe também Bença mamãe, bença mamãe, e que Deus te abençoe também